Estão em familiares de pacientes internados na aula particular do hospital de cirurgia, reclamam da precariedade da assistência prestada. Segundo eles, faltam materiais básicos, como fraldas. E os exames demoram a ser feitos. A repórter Sara Medeiros tem as informações, virou para essa tela aqui, põe no ar. A reclamação hoje vem de familiares de pacientes que estão internados aqui no hospital de cirurgia. Quem está aqui conosco é a Silene, o avô dela, de 82 anos, que há 10 dias está internado aqui na parte particular, já que ele tem o IPES e mesmo na parte particular aqui do hospital faltam medicamentos, lençóis limpos, uma situação realmente deplorável, né Silene, que vocês estão enfrentando aqui? É, porque assim, meu avô já é do IPES há mais de 4 anos ou 5 anos que a gente paga mensalmente. E muito caro o plano de saúde, o IPES, é mais de 400 reais e chega agora que ele necessita do plano de saúde, é transferido do HPM, que não tem assistência lá, porque lá é só urgência, veio aqui para o cirurgia e no cirurgia está faltando fralda, não tem lençóis limpos, medicação também falta e um médico só responsável por todos os pacientes da ala, que assim, são muitos pacientes, não são poucos, que além do hospital ter o IPES, tem a parte do SUS também. Nós estávamos conversando aqui com o seu Nivaldo, o seu Nivaldo inclusive já participou do programa Balanço Geral em outras ocasiões, porque a esposa dele está internada aqui há 3 meses, né, cobrando, assim, essas melhorias e nada é resolvido, né, seu Nivaldo? Já tem 3 meses que a esposa do senhor está internada aqui e nada? Nada, vai completar 3 meses. A última agora que eles, os vereadores daqui de Aracaju tiveram aqui, eu falando também junto com eles lá e o diretor falou que ia começar no dia seguinte, no dia seguinte e até hoje não começou nada, o cateterismo está parado totalmente. Que situação, né, a gente tem aqui um exemplo de um paciente que é internado aqui no hospital de cirurgia pelo plano de saúde, no caso o IPES, enfrenta a mesma dificuldade de quem está internado pelo SUS, ou seja, o hospital está realmente sem condições de atender a população de forma acontento. Sara Medeiros para o Balanço Geral. Olha, a informação do IPES é de que a família das pessoas que estão afetadas procurem a ouvidoria, tá, do IPES Saúde para fazer a denúncia, para fazer a reclamação. Inclusive o hospital de cirurgia é de conhecimento de todos, é alvo da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores de Aracaju sobre a questão da saúde, a CPI da Saúde, que investiga a administração, as administrações de hospitais filantrópicos que recebem verba de governo para prestação de serviço à comunidade. Legenda Adriana Zanotto